Estamos de volta pessoal PR-101 se aproximando de São Miguel dos Campos, Alagoas São 11 horas e 22 minutos Dia 3 de janeiro de 2022 São Miguel dos Campos Acho que a peste está lá na frente, na ponte não interditada Vamos ter que fazer o desvio aí por dentro de São Miguel dos Campos 31 graus aqui em São Miguel dos Campos Está calor E aí E aí E aí O caminhão passou ali Vejo os veículos pesados ali atrás Para automóveis aqui na frente Pousada Pernoite Vinte e quatro horas Aqui em São Miguel dos Campos Não sei que não passou pelo desvio aqui de São Miguel dos Campos Não conhece, tem dúvida Vamos comigo agora A pista BR-101 está interditada ali na frente A gente tem que cortar aqui por dentro da cidadezinha Da cidade de São Miguel dos Campos Da cidade de São Miguel dos Campos Tem a plaquinha, ó Três mil, BR-101 Três mil, BR-101 Três mil e direitos Três mil e direitos Três mil e direitos Estamos passando aqui pela cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas, Alagoas São José. Só seguir o fluxo. Para a direita é veículos pesados. Aqui é de esquerda veículos leves. Bem sinalizada aqui, não tem erro. E a cidade ficou movimentada por dentro, hein? BR-101 passando por ela. Continua a placa aí, ó. Agora eu decidi o BR-101, sentido Mastral Recife. Acho falto excelente. E aí? 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 São Miguel dos Campos, Alagoas. São Miguel dos Campos, Alagoas. E aí? 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 Mais uma plaquinha aqui Para a gente ir para a esquerda Desvio BR-51 Desvio BR-51 Mais uma placa Bastante carro vindo no sentido ao contrário E já chegamos aqui Na BR-101 novamente No posto BR Dá para ver que eles já estão fazendo a obra lá em cima Onde foi Onde caiu lá Nós estamos aqui de novo na BR-101 São Miguel dos Campos, Alagoas Gasolina aqui está R$ 6,39 Comum Etanol R$ 4,99 Show de bola o preço Vamos que vamos Ponte sobre o rio Miguel E aí E aí E aí E aí E aí Para não ficar só aquele trecho da cidade Vamos filmar um pouquinho aqui da BR-101 Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí A obra da BR-101 continua aí A esquerda Estão fazendo aqui os viadutos Daqui a pouco esse trecho também está duplicado E aí O que é isso? A aplicação já está chegando aqui, na frente aí. É só passar pela cidade de São Miguel dos Campos e continuar. Isso aí pessoal, até o próximo vídeo aí. Vou filmar a entrada do posto GNV em Pilar. Tem que sair um pouquinho da BR-101, mas volta novamente lá na frente. Depois eu filmei a entrada lá do posto GNV em Pilar, Alagoas. Até o próximo vídeo aí.